Bem, a gente está falando aqui agora de um sistema americano que ganhou um prêmio por inovações tecnológicas. Esse aqui é um sistema mesmo, um mobile, um aplicativo. O nome dele é IMA e ele funciona desse jeito. É uma nova forma de marketing via mobile. O que acontece? Você faz o download do aplicativo, pode ser via conexão app mesmo, ou precisa ser conexão wi-fi. E assim, você vai viajar para qualquer lugar, ele acompanha você. Você pega o aplicativo lá, por exemplo, eu estou nos Estados Unidos e vou viajar para Orlando. Eu vou lá, faço o download do aplicativo. O pessoal que é convenhado com esse aplicativo, dependendo do lugar onde eu estou, eu vou receber SMS de ofertas de determinada loja. Por exemplo, tem uma loja de café aqui que eu estou na rua, na Main Street. Aí, do lado da Main Street tem o Starbucks, que está com uma promoção de 50% de off no Capitino. Eu vou lá, eu compro e conforme ele mostra no vídeo, você pode pagar mesmo com o aplicativo. O aplicativo gera um código de barra e você paga a partir dele. E assim, no aplicativo você faz o download, é gratuito, você só vincula com o seu cartão de crédito. É uma nova forma, é interessante e quem paga por esse aplicativo, na verdade, são os anunciantes, como geralmente, como está acontecendo, geralmente o usuário, ele não vai pagar. Ele só apenas vincula a conta dele e ele vai recebendo conforme a localização dele. Ele está em determinado lugar e tem um anunciante ali. Então, ele vai receber esse anúncio. Então, é isso. E assim, só que ele só funciona nos Estados Unidos até agora. Como você está vendo na apresentação, só tem cidades norte-americanas. Aqui no Brasil, eu acredito que não tenha um exemplo como esse, mas acredito que seria muito bem-vindo. Por mais que a gente não esteja tão evoluído na parte de mobile.